Fala galerinha, beleza pura? Vamos aí, de volta BH naquela correria. Nesse exato momento, segunda-feira, 10h26 da manhã, eu deveria estar na inauguração da HT, da Hightalk Tunap em Salvador. Só que eu tive que mudar um pouquinho, porque eu tenho outras coisas para cuidar aqui em BH, para poder ficar tranquilo o restante da semana em Salvador. Então, para você que é de Salvador, Bahia, o ADG vai estar junto com vocês a partir de quarta-feira, quarta, quinta e sexta na Hightalk de Salvador, que ficou muito bacana também, uma oficina de qualidade. Semana passada, o ADG estava em Campinas. Também iniciamos as operações em Campinas. Muito obrigado ao povo de Campinas e região. Tem gente saindo de cidades vizinhas a Campinas para poder levar o carro para fazer revisão com a gente. Muito obrigado a vocês. Foi muito produtiva essa minha ida a Campinas. E, voltando a BH, já estou trabalhando aqui na edição do vídeo do Por Dentro da Oficina, que foi gravado em Campinas, bem legal, onde eu vou mostrar um pouco da operação. E eu pensei um pouquinho aqui comigo sobre algumas matérias que eu ando fazendo para o canal, lá para o clube. O clube Hightalk, eu vou focar muito em manutenção, em faça você mesmo. Mas tem as matérias investigativas também, em cima de dinamômetro, os mitos. E esses mitos, uma coisa que eu percebi é que eles são de utilidade pública. Como, por exemplo, hidrogênio. Quantas pessoas estão comprando geradores de hidrogênio e colocando o carro, jogando dinheiro fora, correndo risco de trazer um problema para o carro. Esses vapores de gasolina, muita gente instalando essa bobagem nos carros aí. Tanta bobagem. E o que a gente está fazendo? Testes em cima do dinamômetro e colocando no clube. Só que eu percebi, eu não posso segurar esse tipo de conteúdo só para o clube. Eu posso dar uma exclusividade no início, o pessoal assiste primeiro, mas depois eu vou colocar esses vídeos investigativos, do tipo, do cunho assim, mais jornalístico, né? Mas de querer mostrar, de levar essa informação, uma coisa importante, eu vou deixar aberto a todos vocês que prestigiam a Hightalk e o nosso canal. Já os vídeos do tipo, faça você mesmo, que vai exigir um outro tipo de confecção, um trabalho um pouco mais detalhado e tudo mais, continua só no clube. Beleza? Isso nós vamos aperfeiçoando, com o passar do tempo a gente vai vendo o que é importante mudar. Eu estou sempre pensando e a partir do momento que a gente pensa, a gente vai mudando de ideia. Isso é uma pessoa inteligente, assim que a gente tem que ser. Nunca, jamais, ingeste as suas ideias e fale, não vou mudar, é assim que tem que ser e para onde acabou. Não, você vai ouvindo, você vai aprendendo, você vai descobrindo e você vai mudando, principalmente. Bacana? Hightalk, hoje no Brasil, como que a Hightalk está? A Hightalk está caminhando para a 14ª franquia que deve ser finalizado o contrato na próxima semana em São José dos Campos. Tudo leva a crer que a próxima seria Santos, a cidade de Santos, onde tem o porto, também deve receber uma unidade Hightalk. No Rio de Janeiro, muita gente pedindo no Rio de Janeiro, tinha até uma pessoa interessada, um investidor interessado, só que na Hightalk a pessoa tem que entender o modelo Hightalk. Eu não quero pessoas abastadas em dinheiro, muito ricas, com o rei na barriga tirando onda para que a Hightalk seja apenas mais um investimento na vida dele. Não, a Hightalk tem que fazer diferença na vida dele. E eu estou dando preferência para, inclusive, um dos nossos colaboradores que tem o sonho de abrir a franquia dele. Isso mesmo, vocês acreditam que um dos nossos colaboradores está com vontade, está caminhando para abrir uma franquia da Hightalk? Ele acredita tanto, ele é funcionário, ele é de dentro do sistema, ele sabe como o sistema é sério, sabe como a coisa funciona e ele também quer ter uma no Rio de Janeiro, capital. Bacana? Se tudo correr bem, vai ser muito bom, vai ser muito, muito maravilhoso. Maravilhoso, vai ser top. Por quê? Imagina um cara no Rio de Janeiro que já está habituado com o sistema há muito tempo, levando para uma cidade que mais me pedem, mais me pedem a Hightalk aí em outro estado. Muito legal. Então é isso aí, isso é um pequeno boletim. Já já o por dentro da oficina está no ar, estou editando aqui agora, vai demorar um pouquinho, mas aí na parte da tarde tem um PDO quentinho na manteiga para vocês. Um forte abraço, muito obrigado e aí galera de Salvador, Bahia! Semana? Amanhã, amanhã à noite eu embarco, quarta-feira já estou de plantão no pátio da oficina aí em Salvador. Não deixem de visitar nossas unidades, galera. Campinas, agenda sua revisão lá. Não sabe onde é? Galera, é só colocar aí no Facebook, Hightalk Campinas, está tudo ali para você. Um abraço e até o nosso PDO de hoje.